Se há afirmação, todos os professores de lógica são milionários. É falsa? Pô, que engraçado, né, pessoal? É falsa? Então é verdadeira. Vamos lá, bizu de prova. Qual é o bizu de prova? Pessoal, sempre que ele falar dentro da questão que uma coisa é falsa e depois ele fala que é verdadeira, isso é negação. Tá legal? Então se é falso e ficou verdadeiro, isso é negação. Não troque ideia com a questão, não. Se é verdadeiro e ficou falso, é negação. Ok? Então, pessoal, resumindo, o que ele está te perguntando nessa questão? Qual a negação da afirmação acima? É isso que ele está perguntando. Aí tem um macetezinho que a gente aplica aqui no MPP, com o método MPP, que com certeza você não vai errar mais esse tipo de questão. Qual é o bizu para negar o quantificador todo? Marcão, o bizu é o PEA, mas não. Marcão, eu estou ouvindo vozes. Eu estou ouvindo vozes matemáticos vuduzeiros falando para mim que a negação do todo é o nenhum. Dá um tapa nesse cara. Dá um tapa na sua mão. Pessoal, vamos lá. Tem que ser prático. Prova tem que ser prático. Negação do todo. O que tem que vir na sua cabeça? O PEA, mas não. O que seria o PEA, mas não? Vamos lá. Caneta e papel na mão. Pelo menos existe e algum. Está repetindo. Pelo menos existe e algum. O que eu estou querendo dizer para você? Que existe três maneiras de eu negar essa frase. Eu posso usar o pelo menos, o existe e o algum. Nesse caso aqui, pessoal, fica claro que a opção correta só pode ser a letra D ou a letra E. Que é a única que ele usa o pelo menos. Está legal? Então prova é isso. Você já vai eliminando. Então só pode ser a D ou a E. Então vamos lá. Como ficaria isso daí no papel, pessoal? Usando pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Um professor de lógica não é milionário. Está legal? Ou ele poderia usar existe um professor de lógica que não é milionário. Ou ele poderia usar algum professor de lógica não é milionário. Ok? Olhando aqui as opções, a única correta é a letra E. É?